Conta de luz e conta de água de graça para quem é idoso com 60 anos ou mais. Que informação é essa? É mentira? É verdadeira? Já chegou aqui para você aposentado, para você pensionista que me acompanha ou para você idoso com 60 anos ou mais, trazendo essa informação aqui e te falar que sim, é verdade. Um novo programa do governo federal que vai começar a valer. Eu quero trazer para você hoje, nesse vídeo aqui, todas as explicações sobre essa nova conta de luz e água gratuita para quem é idoso, para quem é idosa com 60 anos ou mais. Uma informação que saiu no site Cade Único Brasil. Eu quero trazer todas as explicações, inclusive mostrar a manchete do boletim informativo de hoje. Esqueça as contas de luz e água. Cade Único te ajuda a se livrar delas. Então você que tem conta no Cadastro Único do Governo Federal, você pode ter alguns benefícios a mais do que o resto das pessoas. E é isso que nós vamos falar aqui no boletim informativo de hoje, para você entender como que vai funcionar esse programa, quem vai poder solicitar. E é claro, quem é que vai ter direito a não precisar mais pagar por água ou por luz? Como é que vai funcionar esse novo programa, essa nova questão? Um assunto aí que gerou muita repercussão, com certeza, até porque é um assunto muito importante, de extrema relevância. Então se você é aposentado, se você é pensionista, se você tem 60 anos ou mais, acompanha até o final aqui o nosso vídeo. Eu não sei se ele vai ficar longo ou não, porque eu vou trazer aqui todos os detalhes, mas acompanha até o final para não perder essa informação, essa grande notícia aqui, né? Onde beneficiários poderão economizar, quem sabe, até 300 reais por mês juntando luz e água. Então, com certeza, é muito importante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago. E a minha função com esse canal é deixar você sempre muito bem informado com relação aos seus benefícios, com relação aos seus direitos. E no vídeo de hoje, não diferente, eu vou trazer para você o seu novo direito. Esqueça as contas de luz e água. Como solicitar o não pagamento, ou melhor, né? Como se livrar dessas tarifas aí. Vou trazer para você todas as explicações, mas primeiro quero saber qual é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando. Por favor, deixe o seu comentário agora mesmo. Um abraço e para Maria Francisca, Edmar Antônio Oliveira Fonseca. Um beijo também para Rita, José Rios, Denise Araújo do Rio de Janeiro que está acompanhando. Elisete aqui, Elenilda do Litoral de São Paulo, Maria de Belém no Pará. Um abraço para Maria Conceça do Rio de Janeiro e para a Inês Freitas de Getúlio, Presidente Getúlio, Santa Catarina. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando aqui a nossa live de hoje, tá? Vamos lá, vamos começar acompanhando. Quem se cadastra no Cadastro Único pode ter direito a alguns benefícios e descontos em pagamentos, né? Que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? O Cadastro Único, que é o Cad Único, é mais conhecido como Cad Único, né? É uma ferramenta essencial para garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a diversos benefícios sociais oferecidos pelo governo federal, incluindo descontos significativos nas contas de água e também na conta de energia elétrica. Esses programas ajudam a aliviar o peso das contas mensais, permitindo que famílias em situação de vulnerabilidade possam ter acesso a serviços essenciais sem comprometer tanto o orçamento doméstico. Dessa forma, as famílias podem concentrar os gastos em assuntos mais urgentes, né? Como, por exemplo, aí, né? O pagamento do aluguel ou também a compra de remédios. A gente sabe hoje em dia que, principalmente os idosos com mais de 60 anos, né? Dependem muito de remédios contínuos e muitas vezes esses remédios não são gratuitos, têm que comprar e estão caros. Então imagina você trocar a conta de luz e a conta de água para poder conseguir comprar remédio todo mês. Não seria maravilhoso? Com certeza seria, tá? Então agora eu quero saber, quem é que está inscrito no CAD único do governo federal? Você que está me acompanhando nesse momento, comenta aí, Thiago. Eu já estou inscrito. Se você não estiver inscrito, comenta aí, Thiago. Eu não estou inscrito no CAD único. Por favor, deixa a sua participação, tá? Vamos lá, vamos entender como que basicamente essa nova isenção vai funcionar, né? Esses descontos vão funcionar e quem é que vai ter direito a esses descontos agora? Conhecer os detalhes sobre esses programas pode ser o primeiro passo para melhorar a sua qualidade de vida. Então nós vamos começar acompanhando como funcionam os descontos de luz, com referência ao CAD único, tá? Presta muita atenção, porque essa notícia aqui saiu há poucos minutos. Nem todo mundo tem acesso a essas informações. Então você que está tendo acesso a essa informação, você que vai aprender agora como solicitar esses descontos aí, tanto na água quanto na luz também, se você tem acesso a esse vídeo, aproveita essa oportunidade e assista até o final para não perder a chance aí de economizar, tá? Vem aqui para a minha tela acompanhar junto comigo como funcionam os descontos de luz do CAD único. A Tarifa Social de Energia Elétrica, a TSEE, é um programa gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, e oferece descontos na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no CAD único. Então nós temos descontos que podem ir de 10% a 50% e chegando a 100%, ou seja, 100% sairia de graça, né? Então você pode ter desconto ou de 10%, ou de 50%, ou de 100%. E aí você vai ver em qual que você se enquadra, né? Em qual que você vai conseguir solicitar. Os descontos variam conforme o consumo de energia da residência, e são calculados para incentivar o uso consciente e eficiente da eletricidade. Então nós vamos ver quem tem direito ao benefício e como que ele funciona. E também quero mostrar aqui o gráfico para você, para você ver se você tem acesso ao desconto de 10% ou ao de 50%, ou se você aí consegue o desconto de 100% e não paga nada, tá? Vamos lá então, primeiro vamos acompanhar quem é que tem direito, tá? Cadastro no CAD único. As famílias devem estar devidamente inscritas no CAD único para ter acesso a esses descontos. Receber o BPC. Famílias que tenham entre seus membros beneficiários do BPC também podem acessar o benefício. E área de cobertura. A residência deve estar dentro da área de atuação da distribuidora de energia local. Ou seja, são pontos cruciais, mas que todo, praticamente toda a população segue, né? Se você aí tem alguém da sua família que recebe o BPC, automaticamente, provavelmente está inscrito no CAD único do governo federal, né? Então aí você já consegue dar entrada e participar desse programa de descontos. O desconto aplicado à conta de energia varia de acordo com a faixa de consumo mensal. Então, para você ter os descontos, você vai precisar consumir tanto, né? Quem consome tanto, tem tanto de desconto. Quem consome esse tanto aqui, tem esse tanto de desconto. Que é o que eu quero trazer para você agora. Quanto menor o consumo, maior o desconto, tá? Por que, Tiago, quanto menor o consumo, maior o desconto? Porque é um incentivo que o governo está dando, né? Para que as pessoas utilizem menos a energia e a eletricidade, tá? Então, vamos lá. Vem aqui para a minha tela. Olha só. Faixa de consumo mensal de kWh por mês, tá? Está aqui, mensal. E o desconto oferecido. Então, vamos lá. Quem utiliza até 50 kWh por mês, tem desconto de 100%. Então, não paga nada, tá? Quem aí utiliza de 51 a 100 kWh por mês, tem aí o desconto de 40%. Eu falei antes de 50, né? Eu me enganei. É 40%. Quem utiliza de 101 a 220 kWh no mês, vai ter um desconto aí de 10%, tá? Então, desconto de 10% que pode chegar até 100%. Quem utiliza até 50 kWh por mês, tem aí o desconto de 100% e não vai precisar pagar a conta de energia, tá? Olha só que informação importante que nós temos aqui embaixo. As famílias indígenas e quilombolas também têm direito aos mesmos descontos, aplicados conforme a faixa de consumo. O Ministério da Cidadania atualiza todos os meses as distribuidoras de energia com os dados dos beneficiários do BPC para garantir que todas as famílias elegíveis tenham acesso a esse desconto, tá? Isso aqui, pessoal, é quando se fala sobre a energia, né? Conta de luz. Mas eu também falei aqui sobre a conta de água, né? Então, como conseguir esses mesmos descontos na conta de água? Essa informação é oficial, tá? E também já está valendo. A tarifa social de água e esgoto é um benefício que foi sancionado há esse ano, há pouco tempo atrás, em 2024, tá? Que oferece um desconto de até 50% na conta de água para famílias de baixa renda, garantindo mais alívio financeiro para quem mais precisa também. O desconto se aplica aos primeiros 15 metros cúbicos de consumo de água por residência. E qualquer consumo acima dessa quantidade é cobrado com a tarifa normal. Então, vamos ver quem é que tem direito à tarifa social de água, né? E que pode aí ter direito também a esse desconto, né? Que pode chegar até 50%. Vamos lá. Também é preciso estar inscrito no CADÚNICO. Assim como no caso da Energia Elétrica, as famílias devem estar inscritas no CADÚNICO, Cadastro Único do Governo Federal. Renda per capita, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo. E beneficiários do BPC, famílias que têm membros com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que recebem o BPC também se enquadram nas regras para obter o desconto na conta de água, tá? Essa medida ajuda a garantir o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhares de famílias em todo o país, aliviando as contas e também incentivando o consumo consciente de recursos hídricos. Eu quero trazer agora um detalhe muito importante para você que está me acompanhando. Você aí que está me acompanhando e falou o seguinte, ó. Com certeza tem muitas pessoas, né? Tiago, eu gostaria de receber esses descontos, porém eu não estou inscrito no CADÚNICO e eu não sei como me inscrever. Eu vou trazer agora para você informação completa, passo a passo aqui, como se inscrever no CADÚNICO para garantir os benefícios. Vem aqui para a minha tela. Olha só, para acessar os descontos na conta de luz e água, o primeiro passo é garantir que sua família esteja devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. O processo é simples e pode ser feito em postos de atendimento do CRAS da sua cidade. Ao se inscrever, você precisa fornecer documentos pessoais, informações sobre a renda familiar e a composição do seu núcleo familiar. Após a inscrição, mantenha seus dados atualizados para continuar a se qualificar para os benefícios. Os dados do CADÚNICO são usados pelo governo para avaliar a situação socioeconômica das famílias e direcionar corretamente os auxílios, como a tarifa social de energia elétrica e a tarifa social de água e esgoto. Então, você que se interessou, você aí que talvez segue os requisitos, só não estar cadastrado no CADÚNICO, você pode ir até o CRAS da sua cidade e garantir a sua inscrição. Fala lá com o pessoal, o pessoal vai inscrever. Se você, claro, seguir os requisitos e for aprovado, você vai poder se inscrever no CADÚNICO e já solicitar essa tarifa de isenção, até mesmo isenção ou desconto, tanto na energia elétrica quanto também na água. Isso aqui é muito importante e com certeza vai ajudar muitas famílias. E você sabendo que essa informação é importante, já deveria ter compartilhado, mas não tem problema. Se você ainda não compartilhou, eu vou te lembrar agora, compartilha esse vídeo no seu WhatsApp com cinco pessoas que você mais ama. Compartilha esse vídeo para ajudar essas informações a serem disseminadas, espalhadas e ajudar o máximo de pessoas aqui, principalmente o máximo de famílias que estão necessitadas, que precisam e que esses descontos aí podem ajudar demais, tá? Agora vamos aqui para a próxima informação que eu quero trazer para você, aposentado, as últimas atualizações do 14º salário do NSS. Pois é, tivemos movimentações em Brasília e é disso que a gente vai falar agora, tá? Mas primeiro eu tenho um recado muito importante. Se você está me acompanhando aqui e ainda não entrou no nosso grupo VIP do WhatsApp, aproveita esse momento, as vagas estão fechando, tá? Nós já abrimos o nosso segundo grupo, o primeiro grupo já atingiu o limite aí de 1.025 pessoas, agora abrimos o segundo grupo. Então para você entrar é de graça, o link está na descrição e todo mês a gente faz sorteios de R$100 para o pessoal que está no grupo. Não perca, desce um pouco a tela, clica na descrição, primeiro link você vai ser direcionado lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp e aproveitar então para receber as informações sempre em primeira mão e também esses sorteios de R$100 que eu mesmo faço aí com você aposentado, tá? Agora vamos lá, quem é que vai poder receber o 14º salário? Quando que esse pagamento vai ser liberado? E quais são as últimas atualizações? Eu falo para você sobre esse assunto aqui nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Então aproveita esse momento para clicar, não perca e assista esse vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!